Está anoitecendo em Brasília. Brasília, com este gramado na esplanada dos ministérios, nós estamos vendo a noite chegar com o maior ato contra Bolsonaro que essa cidade já viu. Nós temos dezenas de milhares de pessoas aqui, de todas as cores, de todas as lutas. Aqui nós temos pessoas que estão com muita determinação e que entendem a missão que nós temos que cumprir nesse momento. Porque tem momentos na nossa vida que a história nos chama para que a gente se coloque em movimento e possa defender este país e o seu povo. Um país que chora mais de 520 mil mortes. Um país que chora. Um país que está sufocado, asfixiado. É como se a gente tivesse o joelho do fascismo, do racismo, da corrupção, do genocídio na nossa garganta. E nós estamos nas ruas para poder retirar o joelho que sufoca esse país, para que nós possamos gritar a liberdade. Para que a gente possa fazer valer aquilo que disse Simone Bovoa, que diz mais ou menos assim, que nada me sujeite, que nada me domine. Porque a liberdade é a nossa essência. É em nome da liberdade. Hoje, aqui tivemos uma ala da geração 68, a geração que enfrentou as 5, a geração que enfrentou a ditadura militar e que estava aqui, que vivenciou as marcas duras da tortura, que fere o peito, que fere a pele, que fere a alma. Não apenas de quem foi torturado, mas deste país. Nós temos um imenso contingente de jovens aqui, de estudantes que lutam pela educação, que lembram o Paulo Freire, que faria 100 anos neste ano. Que lembram o esperançar, a amorosidade, a pedagogia da libertação. É tanta luta que está aqui dentro, tanta luta. A ala das drags, a ala da população LGBTQIA+, daqueles que lutam, lutam, para que os nossos corpos não sejam corpos feridos, machucados, não sejam corpos que choram, não sejam corpos silenciados, como o Bolsonaro quer. Nós estamos vivenciando não apenas o genocídio do negacionismo, que nega inclusive a realidade. E que a realidade, quando se impõe, os fatos aparecem, diz, ora bola, são só os fatos. E que acha que pode construir uma narrativa para substituir a realidade. E só cabe nesta narrativa quem está de acordo com ela. Portanto, nós estamos vivenciando um risco de uma democracia que nós sabemos que é frágil. De uma democracia que desde 2016 está em um pelourinho, sendo açoitada. E que é testada, que é ferida, que está ameaçada, dançando na beira do abismo, por quem está na presidência da república. Portanto, é em nome da democracia. É em nome dos direitos. É para mostrar que a gente não foge à luta. É para mostrar que nós somos filhos de Zumbi, de Nandara, de Margarida Alves, de Marielle Franco. Que nós estamos aqui. 40 mil pessoas, talvez mais do que isso. Uma das maiores manifestações que Brasília já vivenciou. Para dizer que a gente não vai se calar. E que a gente está nas ruas. E nas ruas vai continuar. Até que nós possamos arrancar a faixa presidencial. da corrupção, do peito estufado do genocídio, do peito estufado do desprezo com o povo brasileiro. Foi esse presidente que disse. E daí? Foi esse presidente que disse que não era coveiro. Foi esse presidente que disse que todo mundo ia ser infectado. E que trabalhou com o contágio como instrumento de imunização. A imunização coletiva por contágio. O que representaria milhões de mortes. Mas que nós vimos que o seu desprezo com as vacinas também era movido pela corrupção. Onde aqui se viu que o Ministério da Saúde havia pessoas que estavam negociando um dólar a mais por cada vacina. No país que estava perdendo os seus filhos, as suas mães, os seus pais pela Covid-19. E aqui nós vimos que Bolsonaro não respondeu nenhuma vez. A denúncia que foi feita de que quando foi dito que havia um esquema de corrupção, provavelmente no Ministério da Saúde, que isso era coisa do senhor Barros. O discurso de Bolsonaro tem os pés de Barros. E ali o que foi feito? Nada foi investigado. Ah, diz que passou por Pazuello. O Pazuello passou para não sei quem, passou para não sei quem. Não se investigou. Uma denúncia que não foi desmentida. Bolsonaro em nenhum momento disse que não era verdade que ele tinha falado que isso era coisa do Barros. E se ele disse que era coisa do Barros, de Ricardo Barros, é porque ele sabia que havia esquemas no Ministério da Saúde. Portanto, é cúmplice. Não é só prevaricação. É cúmplice porque é um governo que é corrupto por muita coisa. É corrupto porque inverteu as prioridades. É corrupto porque despreza o próprio povo. É corrupto porque não consegue explicar porque a sua esposa levou R$ 89 mil da conta de Queiroz. É corrupto porque em nenhum momento questionou, mas tentou atacar o superintendente da Polícia Federal da Amazonas, que denunciou o colunio do Ministério do Meio Ambiente, do Ministro do Meio Ambiente, com corrupção, com extração e com exportação ilegal de madeira. Chega! Chega de nos lembrar todos os dias que a gente não fez o luto do colonialismo. São as novas colonialidades que querem retirar os direitos dos povos indígenas, retirar o direito dos povos quilombolas, retirar do povo brasileiro a sua própria história, a sua própria memória. Chega dos pedaços da ditadura, chega dos pedaços da escravidão, num país que tem um sexismo, machismo e um racismo estruturante, estruturante. Por isso, nós estamos nas ruas e vamos continuar nas ruas, porque nós queremos a democracia. Nós estamos nas ruas pela vida, pela vida, porque os corpos não podem ser calados e vitimados por uma política da morte que sempre é mais profunda para corpos específicos. Nós estamos nas ruas pela dor de quem perdeu o seu ente querido e são mais de 520 mil mortes no Brasil. Nós estamos nas ruas em defesa da educação para esperançar, como diz Paulo Freire, por amorosidade, por amor à boniteza deste país e pelo sentido que tem a educação, de liberdade, de dar consciência crítica, porque não vamos ser ventrílocos do atraso, não vamos ser porta-vozes e arautos do obscurantismo, que ele mantém. Mantém quando quer a escola domiciliar, a educação domiciliar, mantém quando quer retirar os direitos que nós conquistamos neste país. Por isso, estamos aqui, com todas as cores, com todas as cores. Ah, diz o dito popular que depois da tormenta vem o quê? Vem o arco-íris. Depois da tormenta vem o arco-íris. Nós estamos aqui para dizer que essa cidade tem todas as cores. E que o beijo não pode ser aprisionado, porque um beijo é só um beijo. E que o afeto, ele tem que ser derramado com todas as suas formas, porque toda forma de amor vale a pena, já diz a canção. Por isso, nós estamos aqui e vamos continuar aqui contra a corrupção, contra o genocídio e contra Bolsonaro. Há um pedido de impeachment, um super pedido de impeachment, que está sendo negado no seu prosseguimento pelo presidente da Câmara, que colocou na Câmara um regime de exceção. Um regime de exceção. A Câmara é o maior sustentáculo institucional que Bolsonaro tem. Por isso que tem orçamento secreto. Por isso que tem toda sorte de negociar, algumas que não podem ser ditas. por isso que nós estamos aqui. É impeachment e é fora Bolsonaro.